Bom, hoje a gente vai trabalhar o nosso livro, a nossa prancheta. Vem ensinando a gente a fazer uma experiência muito legal, tá bom? A tia Carla vai ensinar passo a passo, aí você chama o papai e a mamãe pra te ensinar. Nós vamos usar a página 33 da nossa prancheta, tá bom? O que será que vai se transformar isso aqui? Vamos lá, vamos ver? É só seguir passo a passo como pede a dobradura do livro. A página do livro pede pra gente fazer a dobradura, tá bom, amigos? O que será que vai acontecer? Nossa, olha só o que aconteceu! Virou! Virou uma cabaninha. Vamos ver o que tem dentro da nossa cabaninha? Do lado de fora tem o nosso amigo urso e dentro, olha, tem brinquedos, tem livro, tem boneca. E aí a gente vai fazer a experiência da cabaninha, tá vendo? Porque o urso vive na floresta, aí a tia Carla trouxe uns banquinhos, trouxe alguns animaizinhos pra gente poder brincar na floresta. Aí você vai criar junto com o seu papai e com a sua mamãe, a sua cabaninha, usar brinquedinhos que vocês já tenham. Olha, eu trouxe uma amiga pra brincar dentro da minha cabaninha. Aí você brinca com o seu papai, com a sua mamãe, com os seus bichinhos, faz a experiência da sua página do livro, depois conta pra tia Carla como é que foi. Era uma vez uma menininha que andava pela floresta, ela montou um lindo acampamento, tinha seu amigo gatinho, seu amigo porquinho, seu amigo bode, seu amigo velhinha, e ficaram brincando. Ela encontrou seu amigo urso, fizeram uma linda fogueira, ficaram olhando as estrelas lá no céu, numa linda noite encantada. E você, amigo, marca as suas experiências com o seu papai e com a sua mamãe, depois conta pra tia Carla como é que foi brincar de cabaninha, tá bom? Agora a gente vai aprender como fazer a nossa cabaninha. Depois que a gente brincou bastante com a nossa cabaninha feita com papel, com a página do livro, nós vamos montar a nossa cabaninha. Tia Carla tá usando alguns recursos aqui da sala dela, tá bom? Aí você vai chamar seu pai e sua mãe pra te ajudar. Eu puxei duas cadeiras, amarrei desse lado, aí agora vou arrumar desse outro lado. Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. O safari, descobrir qual a cor da zebra, não se sabe ao certo. Será que ela é branca e preta, ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem, eu duvido muito mesmo que não passe de sangue. Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. O safari, descobrir, dominei na via e dando gargalhadas. Acho que um palhaço lhe contou alguma piada. Senhora girafa, que pescoço grande, pegue uma estrela para mim, essa mais brilhante. Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir, dar as nossas mãos e nos divertir. Estava aqui, na minha linda barraquinha, contando uma história para minha amiguinhinha. Porque a gente está fingindo que está no meio da floresta, em um lindo acampamento. Aí, eu botei almofadas, aconcheguei, tem uma lanterna de estrela que eu vou ligar para ficar tudo bem iluminado, eu e minhas amigas. Aí, eu fiquei explorando a natureza com meu binóculo, olha que lindo. Escutando os pássaros, vendo as águias, tudo lá do céu. Ih, passou um avião, amigos, um meio de transporte aéreo. Ah, que legal, com meu binóculo eu consigo ver tudo de muito pertinho. Nós exploramos a natureza e fizemos a nossa bandeja sensorial. Vocês lembram da nossa bandeja sensorial? Olha, amigos, na nossa bandeja tem um pouquinho de tudo da nossa floresta. Eu achei joaninhas, eu achei a folhinha que é áspera, eu achei a folhinha que é lisa, achei a folhinha seca, achei a flor vermelha, achei a flor amarela, achei uma flor pequenininha rosa. E tudo isso eu senti com as minhas mãozinhas, porque as minhas mãozinhas são responsáveis pelo tato, lembra que a tia Carla explicou? Aí, ó, estou explorando a minha cabana, na minha floresta, com os meus objetos, olha, esse aqui. Com a minha lupa eu consigo ver o que é grande, transformar em pequenininho, fica grande, fica pequenininho. A minha joaninha fica grande e fica pequenininha. Espero que vocês tenham muitas experiências na sua cabana, tá bom? Conta para a tia Carla, tira bastante foto, tá? Estou esperando vocês, hein? Olha o barulho do passarinho! Tchau, tchau, amigos!